Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é que eu nunca duvidei, esse é que Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é que Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é que eu nunca duvidei, meu Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Esse é meu Deus, esse é meu Deus, incompara o meu, incompara o meu, incompara o meu, incompara o meu, só tu é, só tu é Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é que eu nunca duvidei, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho